E aí galera, Tubarão na área trazendo um jogo pra você mais esperado do ano Lançou galera, tá no idioma Xing Ling, mas o jogo é fenomenal É o melhor jogo de sobrevivência que já existiu no Android e no iOS Esse jogo é topzera demais, vou ver se eu consigo falar o nome dele pra você Today of Tomorrow, não sei se é assim galera, deixa no comentário Corrige o Tubarão, esse vídeo aqui merece muito like Se esse vídeo bater a meta de 500 likes, eu vou trazer como você baixar ele, beleza? No idioma Xing Ling, que é no idioma da China, tá? E não tem pro Brasil ainda, na sua app história aí você não vai conseguir baixar ele A princípio ele só lançou pra iOS, parece que 10 horas da noite de hoje ele vai lançar no Android Eu vou estar trazendo pra vocês, então galera, presta muita atenção Se esse vídeo bater 500 likes, eu vou trazer um tutorial de como você mudar a sua conta do Brasil pra China E você voltar ela pro Brasil de boa e baixar esse jogo que tá fantástico, tá top demais Antes de eu começar aqui a nossa gameplay, eu gostaria muito de pedir pra você ir lá no meu canal 2 O primeiro link é na descrição, corre lá galera, corre lá, se inscreve no canal, assiste o vídeo, beleza? Dá essa moral, o primeiro link é na descrição, o segundo e os outros links vai ser pra baixar esse jogo, beleza? Então vamos lá, vamos lá pro comecinho do jogo aqui, que a gente tem que ver como é que tá essa brincadeira aqui, ó Vamos lá, cara, o jogo é de outro mundo, cara O jogo é de outro mundo, o jogo tá aqui, ó Vamos mudar nosso personagem aqui, galera, masculino, feminino Eu vou botar no feminino aqui, teve um inscrito que falou que assim Porra, por que que o Balteutua só joga o personagem feminino? Claro, porra, é melhor e mais bonito você ficar vendo o personagem feminino, beleza? Então vamos lá, vamos lá Tá com essa roupinha aqui, tá com essa roupa vermelha aqui Eu vou deixar essa roupa aqui, cara Vamos aqui no, opa, no cabelo aqui, ó Ó, ó Sei lá, hein, galera, ó Moleque, rapaz Opa, lourinha, bonitinha Eu vou de lourinha, vou de lourinha, moleque Olha esse Rostinho dela aí, ó Beleza, esse rosto, olho, cor de mel Ó Beleza Essa aqui tá com a 4 A 5 e a 6 Eu fiquei na dúvida da 4 e da primeira A 4 e a primeira Vamos ver aqui, ó Eu vou na 4, eu vou na 4 Beleza, show Meu camarada balta falou que pra você conseguir colocar o seu nome do jogo aqui Você tem que deixar primeiro uma letra em chinês, beleza? Vamos colocar aqui, ó Vou botar aqui um ponto Vou botar Tu Barão Vamos ver se tem o tio aqui, ó Tubarão Ponto Yt Vamos ver se vai, galera Vamos ver se vai Ó, não aceitou, tá vendo? Não aceitou Mandou tirar o ponto Vou tirar o ponto dali, beleza Vamos colocar só tubarão, galera Não aceitou Acho que é por causa do tio Acho que é por causa do tio Beleza, vamos botar Pera aí, vamos botar O A aqui Beleza Assim, tá bom? Assim, ó Vamos ver Tubarão Beleza, vamos ver se aceita O que que não tá aceitando? Será que não tá aceitando com aquela letra lá? Vamos mudar aqui Vamos mudar aqui, ó Ah, vou deixar essa letra aqui Beleza Ah, vou deixar É o número isso? Beleza, vamos lá Vamos deixar do jeito que eles colocaram ali Beleza Vamos lá Porra, fica tudo maiúsculo, merda Olha isso Olha isso Vamos ver agora se agora vai Vamos ver Vamos ver se agora vai Porra, não foi, malandro? Que macumba é essa, parceiro? Vamos lá Vamos ver se agora vai Vamos ver Ih, moleque Não tá indo não Porque eu botei o tio Será? Eu esqueci, né, galera? Vamos lá Vamos lá Agora acho que vai, hein Agora acho que vai, ó Porra, não foi? Vamos botar tuba Vamos botar tuba Pra ver se vai Vamos botar tuba Pra ver se vai Também não foi Pera aí, galera Pera aí que eu vou ajeitar Essa parada aqui Vou ajeitar essa parada aqui Vamos lá Vamos botar aqui Vamos botar a letra Ah, tá Vamos botar a letra A gente já põe isso aqui Vamos ver Tubarão Beleza Vamos ver se agora vai, ó Vamos ver se agora vai Não foi De dois a seis caracteres Tá vindo com o tio ali, ó Tuba, cara Tubarão Vamos ver agora Também não foi Vou botar só tuba Tubara 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 Vamos ver Também não foi Tuba, galera Tuba Vambora Vambora Vamos ver se Ah, moleque Parece que tem uns caracteres ali Uh, moleque Tem dog, malandro Vamos passar aqui Rapaz, esse dog aqui é boladão Malandro, aí Ih, na moral Ah, esse aqui Esse aqui é mais Caraca, moleque É esse aqui que eu vou escolher, malandro Predador Vamos passando aqui, ó Coleira Ah, coleira Coleira vermelha, malandro Coleira Coleira de ouro Não Coleira vermelha Coleira vermelha Beleza E olha lá Dá pra mudar a cor dele também, ó Vamos botar ele Isso, moleque Aí show, hein Aí show Caraca, moleque Porra, o nome do Ah, vou botar o nome que era do cacho Do Do cachorro que a gente tinha aqui Boladão aqui, ó Vamos lá Vai ser assim, ó Isso aí Era o nome do cachorro que a gente tinha Boladão aqui Vamos ver se vai, né Vamos ver se vai Pera aí, porra Ah, porque o H ali tá indo Beleza Vamos ver se vai Vamos ver se vai Não foi também, malandro Vamos botar a Tuba Vamos botar a Tuba Vamos botar a Tuba Vamos botar Barão Barão, Barão Beleza Barão Vou botar Barão Ah, moleque Demorei Compadre Que jogo louco, malandro Topzera demais, malandro Topzera demais 500 likes nesse vídeo, galera 500 likes E vamos lá, cara Demoramos pra caramba aqui, rapaz Eu vou ter que fazer uns cortezinhos aqui Que no vídeo Que porra Olha isso, cara Olha Caraca, já foi? Já foi? Boa Toma Toma no cucurucu, malandro Toma no cucurucu, parceiro Aqui Será que vai dar pra gente mexer nessas configurações aqui? Moleque, rapaz Olha isso Já tá largando o aço? Atira, porra Toma, moleque Toma Tem que mexer na UD aqui, cara Eu não sei Se dá pra mexer na UD Que eu vou deixar igual a UD do A UD do Do Free Fire, malandro A UD do Free Fire Beleza, ó Show Caraca, moleque Cara, o gráfico do jogo tá Coisa de outro mundo Pega aí, ó Beleza Show O que nós pegamos aqui, ó Vamos ver aqui, ó Opa Pegamos uma paradinha aqui Vamos ativar aqui Opa Ah, 100% aí, ó Beleza E agora Ah, moleque Completa aí Beleza Isso aqui é o que? Ah, isso aqui é nosso Isso aqui é a arma Isso aqui é o que? Isso aqui é tipo Nossa inventar E ela já Tô me curando já, malandro Que isso, tuba Beleza Cadê? Vamos olhar a paisagem aqui Beleza Show Ali tem a paradinha pra gente ir Aperta aí A parada que tá marcado Vamos apertando A parada que tá marcado Cara Pega aí, ó Show Ih, mochilinha Vambora Caraca, que porra é essa? Mete o pé, tuba Ele já tá largando o aço Toma, toma, porra Tá mandando apertar aqui Tá mandando se curar Não vou me curar, não Não vou me curar agora, né Por que que eu vou me curar agora? Vambora Vamos seguir ele Vamos seguir ele Dá pra pular? Ih, moleque Dá pra pular e tudo Caraca Tô impressionado Com esse gráfico, cara Eu estava esperando Muito esse jogo, cara Muito mesmo Beleza Vamos pulando aqui, ó Vamos pulando Beleza Bora Opa 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 Que aquilo ali? Machadinho Beleza Show Caraca Né, galera Tem uns passo a passo Vamos lá Vamos lá Aperta aí Caraca Que jogo lindo Malandro E agora? E agora? Vamos aqui, ó Vamos lá Aperta aí Acho que é o Daqui Não tem jeito Aperta aí Show Ué, gente Só dá pra apertar aqui E agora? Beleza Cadê? Carinha 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 E agora? E agora? Primeiro aqui, ó Vamos lá Vamos ver qual é Vai ser, né? Carinha Bagulho O único problema É o jogo em chinês Cara O único problema De resto Seria topzera demais Porra Vamos lá Vamos lá Caraca Moleque Deixa nos comentários Quem já tá jogando Esse jogo aí Porque Parada aqui É insana, hein? Beleza Cadê? Ué Vamos lá Tá mandando quebrar Aqui as paradas Aqui? É, é? Vamos quebrar aqui, ó Show Quebra aí, tuba Quebra aí Toma com a picareta, né? Boa, garoto Ih, mano Apareceu uma paradinha aqui, ó Aperta aqui Aperta aqui Show Aperta aqui agora Cadê? Hum Isso aqui Opa, facão Vamos lá Já vamos craftar faca Dá pra craftar isso aqui? Isso aqui não Beleza Também não Não Tá, beleza Vamos sair aqui Show de bola Opa, clica aqui Pra gente ver aqui Mandou clicar aqui Agora mandou ir no cara Beleza Ah Agora sim Agora sim, parceiro Agora sim Beleza Show Vambora E agora? Ah, mandou ir lá Vambora Bora, moleque Hihi Padre Show de bola Show de bola Mas nosso dogzão boladão Caraca Não bate nele não, mano Não bate nele não Caraca Muito top, malandro Muito top mesmo Show Hihi, moleque Tá se comunicando com a gente aí Ó, barãozão Boladão Nós somos tubo Ele é o barão Completou a missão Beleza, galera? Completou a missão Deixa eu ver uma paradinha aqui Show Vamos lá Beleza Show de bola Cadê? Bora, barão Ah, ele tá mandando ir pra lá Beleza Vamos nele aqui Ó, vamos ver Beleza Pegando as paradinhas aqui Ó, vamos ver que o barão quer com a gente aí Beleza Clica ali Show Ah, tá mandando subir É isso? Acho que ele tá mandando subir, hein? Vamos lá O que é isso aqui, ó O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, aliás, setinha, galera Setinha ali, ó Vambora Metei a facada naquele candango lá, cara Beleza, ó Show Vambora, parceiro Vambora Vambora, parceiro Para de falar Ah, moleque Vambora Caraca Depois eu vou ver Negócio de configurações aqui, ó Hum, aqui, ó Ih, moleque Caralho Bagulho doido, cara Olha isso, cara Chegamos aqui Show de bola Beleza E agora? E agora? Aperta aqui, ó Ah, viu? Aperta ali A gente joga A parada pra ele Cadê ele? Beleza Ih, tem uma caixão Cachanga aqui, galera Tem uma caixanga aqui Beleza Show Tá mandando pegar aqui A paradinha aqui, ó Beleza Pegamos Show Pega aí, ó Caraca, que porra é essa, mano? Pega, pega Vambora Caralho Caralho Ah, tá mandando fugir Tá mandando fugir Filha da mãe, né? Filha da mãe Ah, ô porra Agora, caralho Esses filminhos no jogo Que é top, malandro Esses filminhos no jogo Que é topzera, malandro Topzera mesmo Vamos lá Caralho Que monstro fedorento é esse, malandro Que porra de jogo é esse? Tá mandando correr Caralho Corre, tuba Corre, porra Corre, cara Pula Pula, moleque Pô, o cara corre mais do que eu, malandro Que macumbia é essa, parceiro Tava na frente dele Vai largar ela aqui sozinha Vacilão Pulei aí, ó Show Mete o pé aqui Uma paradinha aqui, ó Show Nosso dogzão já pulou aqui Cadê ele? Cadê o monstro? Caraca, o monstro tá vindo ali, ó O monstro tá vindo ali Caraca, moleque Que isso? Bagulho doido, rapá Vamos lá, vamos lá Galera, é o seguinte Vamos ver o que tem depois dessa ação aqui Beleza É o seguinte, galera Vamos lá, vamos ver Vamos esperar passar para outro episódio aí Beleza, beleza Então, galera Eu vou fazer o seguinte Depois eu continuo de novo Se vocês realmente quiserem Que eu traga Como baixar ele Certinho Sem problema nenhum Deixa aí nos comentários aí Em meta de 500 likes Valeu Tamo junto Abração Fui